Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos, de cada um. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Legal. Bem-vindos. Vem chegando. Se o pessoal quiser compartilhar também o link aí do YouTube para mais gente também poder acessar a aula. Lembra que vocês podem participar também com perguntas, né? Tem um bate-papo na lateral direita ali. Fiquem à vontade, tá? Para escrever. Pessoal do Brasil inteiro aqui. Muito legal. Bem-vindos aí, viu? Bom, a gente vai hoje conversar sobre fermentação. Então, nós preparamos um aulão para vocês. E estou muito contente de ver que já tem várias perguntas aparecendo. As perguntas estão muito boas, né? Acho que são dúvidas que passam pela cabeça de todos nós quando a gente começa a fermentar. Mas acho que o Lucas vai começar para a gente explicar um pouquinho sobre o que é fermentação na vista biológica mesmo, na visão da biologia. Lucas está mudo. Socorro. Estou falando agora. Obrigado. Então, vamos lá. Estamos em uma masterclass de fermentação. Vamos falar o que é a fermentação. Aliás, algumas pessoas conhecem alguns fermentados. Já ouviram falar de kefir. Já ouviram falar de chucrute. Outras estão conhecendo mais agora, conhecem mais as bebidas alcoólicas ou outras técnicas de fermentação composteira. São algumas técnicas aí de fermentar. Que é o quê? Essa transformação através de enzimas aí de bactérias e leveduras. Leveduras são fungos, né? É um outro reino. Tem as bactérias, tem as leveduras. São reino desses micro-organismos que fazem uma transformação da matéria orgânica em outros produtos, como ácidos. Então, a gente tem nas fermentações láticas o ácido lático. A gente tem o ácido ascórbico, reproduzido, sim. O ácido ascórbico é a vitamina C. Olha que legal. Então, a vitamina C é produzida durante o processo de fermentação, por exemplo, de um chucrute. Então, é uma época que grandes navegadores, como o Capitão Puck, que é um grande desbravador ali da Oceania e tal, ele levava tonéis e tonéis de chucrute que evitava ali os tripulantes de ter escorbuto. Eles tinham sempre um alimento fresco, vivo, cheio de enzimas, vitaminas, né? Entre elas, a vitamina C, que é uma vitamina assim que, quando se colhe uma fruta, ela oxida, né? Depois que abre e tal, com o tempo. Então, em viagens longas, eles tinham esse suplemento aí, vitamínico e enzimático, através do chucrute desfermentado. Ele mantém por meses ali um alimento vivo, né? Isso que é muito legal. Então, é uma forma da gente trazer o alimento vivo, trazer enzimas, trazer vitaminas pro nosso dia a dia, através dos alimentos fermentados. Vou falar disso mais pra frente. Mas, enfim, fermentação. Então, além dos ácidos, a gente tem também o ácido acético, né? Tem bastante gente que conhece aí o vinagre. Ah, que beleza, né? O vinagre é produzido por um processo de fermentação, né? Sim. Então, tem o vinagre de cana, de álcool, né? Então, pega o açúcar. Aquele açúcar é transformado em álcool, aquele álcool depois é transformado por bactérias em ácido acético, né? Então, produzindo o vinagre, que a gente consegue também na fermentação da kombucha, por exemplo. É um ácido que limpa, né? A gente usa vinagre não só na salada, às vezes de forma medicinal, de manhã, mas também pra limpar bancada, limpar vidro, né? Então, ele é um ácido também desintoxicante, é um ácido que limpa mesmo. A gente tem super ácidos também orgânicos produzidos na kombucha, por exemplo, o ácido glucônico, glucurônico, né? Que são poderosos desintoxicantes de fígado, poderosos antioxidantes. Então, grandes benefícios, assim, contra os radicais livres, grandes benefícios de regenerar o sistema digestivo. Então, esses benefícios pra saúde que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Tem a produção de vitaminas, né? Vitamina no complexo B, né? Lembrar de B, bactéria, né? O tanto de... O tanto de... O tanto de gente já ouviu falar da B12, né? Que é produzida por bactérias e tal. Então, essa... Durante esse processo de fermentação, né? Elas consomem algum composto orgânico e transformam isso em vitamina B12, por exemplo. E vitamina K, né? Que ele tem no natô. A gente tem também algumas substâncias antibióticas que as próprias bactérias produzem ali dentro do processo de fermentação. Pode estar auxiliando num reforço imunológico pra nós, né? E mais um tanto de outras coisas que não só a fermentação pode acontecer, não só de forma externa ali num pote de fermentação, né? Num pote de kombucha, de kefir, de chucrute. Mas também, dentro de nós, acontece assim o tempo todo, né? Principalmente no intestino grosso. A gente tem trilhões ali de bactérias e leveduras dentro do nosso intestino fazendo um processo de fermentação também contínuo. Também transformando ali, principalmente, fibras vegetais, inulina, pectina, lignina, que a gente chama de pré-bióticos, né? Frutólicos sacarrídeos. Transformando essas fibras que a gente não estaria, assim, absorvendo e transformando aquilo em energia em vitaminas, em enzimas, em ácidos orgânicos. Então, esse processo tá acontecendo dentro da gente o tempo todo. E quando ela faz esse processo de fermentação, ela tá se alimentando, né? Ela, eu digo, essas bactérias, essas leveduras. E elas também se reproduzem e crescem, né? E vão colonizando, vão crescendo em número, em potência também dentro da gente. E tem um tanto de coisas aí que elas podem estar fazendo dentro da gente. Os alimentos fermentados que não foram pasteurizados, que estão vivos, ativos, tem diversas bactérias e leveduras que são probióticas, que são micro-organismos que conseguem atravessar a barreira ácida estomacal, colonizar o nosso intestino e morar dentro da gente, trazendo todos esses benefícios da fermentação pra dentro da gente mesmo. Então, a gente pode fermentar, produzir alimentos fermentados e pode também ingerir bactérias probióticas, se alimentar com um alimento pré-biótico e ter esse processo de fermentação, essa produção de enzimas, vitaminas e tudo mais dentro do nosso próprio corpo. É uma maravilha, assim, é uma ciência da natureza, uma das coisas mais antigas do universo, né? É a fermentação e produção de gases e tantas outras coisas que acontecem aí, né? Então, dentro dessa história das bactérias no mundo, acho que o Paulo pode falar um pouco pra gente também. Bom, é uma excelente introdução pra gente começar a entender, né? E eu queria adicionar pra turma que tá assistindo, que tá chegando, que a gente vai focar na fermentação dos alimentos que continuam bioativos, né? Hoje nessa aula. Porque o assunto da fermentação, como eu vou contar um pouquinho agora pra gente da história, ele é muito vasto. Então, pense que há zilhões e zilhões de anos atrás, a gente tem um planeta, né? Que a princípio era só reino mineral. E depois esse planeta começou a habitar algumas outras coisas, né? E aí a gente tem a cianobactéria, como uma das primeiras coisas chegando. E aí a gente vai ver na evolução do planeta que a vida, ela sempre esteve acompanhada de bactérias. Então, assim, tinha bactéria na água, daí tinha bactéria na terra, daí tem bactéria nas plantas, ao redor delas, tem bactéria nos animais, tem bactéria dentro do nosso tubo digestivo, tem bactéria na pele, tem bactéria na boca, tem bactéria no olho, tem bactéria em tudo quanto é lugar. Não só bactéria, fungo, levedura, etc, né? Até no sangue existe algumas conversas sobre o sangue é estéreo, não é estéreo, e aí se encontram alguns debates sobre... Tem ali umas coisinhas que vão se desenvolver em alguns tipos de vida. Mas o que eu quero dizer é, essa situação dos micro-organismos, eles estão próximos da gente desde sempre, antes de ter ser humano, tem micro-organismos. Então, a gente teve fases onde a gente estava talvez muito mais harmônico com eles do que hoje, no sentido de que quando você está num lugar que tem muita saúde, você olha a natureza, ela está prosperando, ela está cheia de micro-organismos saudáveis, né? Então, uma horta tinha, que você vai lá, que você cuida, orgânica, adubada e tudo mais, vai ter muita vida naquele solo. Então, a gente vê que, assim, a presença dela está em tudo, né? E na questão da alimentação, especificamente, na fermentação para os alimentos, ele está tanto em coisas extremamente elaboradas, como em coisas muito rústicas, né? Como algumas histórias de fermentação, de alimentos típicos, elas vêm de fermentações que aconteceram espontaneamente, tipo, as pessoas não planejaram, né? E, de repente, aquele alimento ali começou a fermentar e tinha um cheiro bom, e, de repente, começa a se comer isso e usar esse alimento. E a ponto de a gente chegar hoje em receitas super complexas para se fazer, por exemplo, um queijo, ou um vinho, uma cerveja, né? São áreas que estão... A gastronomia está bem desenvolvida em relação a isso. Então, quando a gente está indo num supermercado, em algum lugar, numa feira e tal, a gente vai ter um monte de alimentos fermentados que, às vezes, a gente nem está pensando que eles são fermentados, né? Então, a gente tem tanto esses que eu falei, como tem o pão, como tem o cacau. Todo cacau, praticamente, é fermentado. No processo, ele é colhido, já tem um micro-organismo ali, a coisa se desenvolve. Só que existe um grupo de alimentos que eles vão ser fermentados e depois eles vão ser... Como que biologicamente desativados, vamos dizer assim, né? Eles não vão estar mais bioativos, porque o que acontece? Eles vão ser cozidos, fervidos, assados, ou pasteurizados, que a gente vive no mundo hoje, onde a pasteurização é presente em grande parte dos produtos, né? Especialmente industriais. Então, assim, a gente viveu uma era de, tipo, chegada desses produtos, né? E muito do que a gente está consumindo hoje de produto fermentado não é algo que começou há cinco anos atrás, dez anos atrás. É algo que começou há mais de cem anos atrás. Né? Para vocês terem uma ideia, esse supermercado tem cem anos, mais ou menos. E muito antes de supermercado, a gente já tinha praticamente todos esses produtos fermentados, só que eles não eram tão populares quanto eles são hoje. Né? Então, às vezes, a gente acha que acabou de começar essa história do kefir, da kombucha, ou coisas assim. E não é bem assim. Na verdade, a gente tinha culturas espalhadas pelo mundo, cada uma com seu tipo de fermentado. E, hoje em dia, com a globalização, a gente consegue ter acesso a uma variedade imensa de coisas. Né? Então, a gente tem as culturas tradicionais fazendo a fermentação. E, dentro da fermentação, a gente tem os alimentos que foram combatidos na sua parte biológica, né? Até coisas que, tradicionalmente, eram muito benéficas, como o iogurte, que é o leite fermentado, no sentido de que ali tinha a parte probiótica, que era benéfico, muitas vezes, ele está pasteurizado, hoje em dia. Isso aconteceu porque, em algum momento da nossa história recente, né? A ciência começou a achar que a culpa de todas as doenças e todas as coisas eram de micro-organismos, criou-se o antibiótico, que ajudou a salvar a vida de muitas pessoas, mas chegou também num ponto, talvez, muito extremo, onde perderam de vista por um tempo, como a massa acadêmica, como um todo, se você olhar a maioria da academia, que era importante que a gente tivesse micro-organismos bons. E, nos últimos anos, a gente tem cada vez mais pesquisa mostrando que o nosso corpo, ele tem muito mais bactéria do que célula, né? Muito mais. É um volume, para um adulto, vamos dizer assim, de mais ou menos um quilo e meio de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são vistos mais ou menos como se eles fossem um órgão nosso, hoje em dia, porque eles têm muitas funções dentro do corpo, né? O Lucas estava falando de várias sínteses de componentes benéficos que eles criam, eles não criam isso só dentro do chucrute, da kombucha ou de outros alimentos, eles criam isso dentro da gente. Então, existem algumas cepas, por exemplo, que hoje em dia até é possível comprar elas, encapsuladas, que vão estar extremamente relacionadas com a produção de serotonina no corpo. o que isso significa na prática? Que a gente vai ajudar muitas vezes o corpo da pessoa a regular sono, fome, boa disposição, boa vontade, humor, alegria, capacidade de ficar se sentindo contente, né? Então, a gente tem muitos micro-organismos e uma das coisas que faz a gente querer estar aqui hoje conversando sobre isso é o fato de que sem micro-organismo a gente não existe, a gente não vive, né? Quando pegam um corpo humano assim e vão abrir ele, a gente vai perceber que a gente tem muitas e muitas quantidades de DNA maiores em volume do que a quantidade de DNA humano, né? Então, hoje a gente sente pegar um corpo humano e tentar ler tudo que está ali tem mais informação de bactéria do que biológica humana. E, então, o que está acontecendo na prática? A gente precisa que a gente tenha um equilíbrio favorável disso, né? E acredito que isso é um dos motivos que cada vez mais as pessoas estão resgatando os alimentos fermentados, até mesmo na academia, né? Eu admiro muito a turma da nutrição funcional, porque estão realmente olhando para a questão dos probióticos, estão realmente olhando para a questão dos alimentos vivos, né? Eu tenho percebido, assim, que as minhas referências científicas, todas elas estão trabalhando com a questão dos fermentados, porque sem eles a gente não vive, a gente precisa de um equilíbrio, a gente não está mais num mundo onde a maioria das pessoas está podendo pisar na terra, cultivar um alimento, ter acesso a tudo orgânico, o ar está limpo, a água está limpa e a gente tem um equilíbrio, né? Então, hoje a gente está vivendo uma situação que muitas vezes as pessoas não têm mais esse equilíbrio e a falta desse equilíbrio pode acarretar no sistema imunológico que não está funcionando tão bem, no equilíbrio, né, de neuroquímicos, na síntese de alguns nutrientes dentro do nosso corpo e assim por diante. E, bom, então, isso para a gente ter um panorama e começar a pensar quais são as opções que a gente tem. Então, dentro disso que a gente está conversando, os alimentos fermentados que foram cozidos, processados, etc., ainda são muito interessantes, porque muitas vezes eles vão ter uma qualidade alimentar superior ao mesmo alimento se ele não tivesse sido fermentado. Então, quem for analisar um pão que foi fermentado muito rápido e um pão que foi fermentado por 24, 48, 72 horas, vai ver que o material é muito diferente, né, a ponto de, às vezes, uma pessoa que tem intolerância ao glúten e não sentir intolerância com uma fermentação longa. Mas esses alimentos, eles não vão adicionar os probióticos mesmo dentro do nosso corpo, porque eles vão ter sido fervidos, enfim, pasteurizados, aquecidos. A gente, agora, a gente tem uma série de alimentos que eles vão, sim, adicionar diretamente para o nosso corpo, né, como, por exemplo, o chucrute e o kimchi, que são vegetais fermentados, dá para fazer vários tipos, não sei se o Lucas quer falar para a gente essa variedade de alimentos, para a gente começar a expor, porque eu acho que seria interessante se a gente conseguisse, hoje aqui, todos nós, pensarmos nas possibilidades que a gente tem dos alimentos mais potentes, mais poderosos, e entender um pouco melhor qual que a gente quer comer, por onde começa, se você já está fazendo, qual que é mais indicado para o quê, sabe? Legal, muito bom. A gente tem uma variedade imensa, né, a gente tem um livro, tem um livro que vocês podem começar estudando, chama Arte da Fermentação, né, do Sandor Kets, em português, ele já traduzido, livraço, olha o tanto de página que tem, assim, de algum registro de uma pessoa, imagina o que não tem registrado ainda de alimento fermentado de cada povo, às vezes tem até bairro que tem o seu fermentado ali, né, tradicional e tal, que o outro bairro já não conhece, então, assim, a fermentação, ela acontece no ar, acontece nas cozinhas, nas pessoas, nas geladeiras, em todo lugar, então, tem, é praticamente infinito esse universo dos alimentos e das bebidas fermentadas. A gente tem os clássicos, né, a gente tem a parte dos alimentos, da fermentação dos vegetais, é o chucrute, que é uma fermentação de repolho, o kinti, que é uma fermentação de acelga, com outros vegetais, né, mais de origem coreana, asiática, a gente tem, a gente pode fermentar leguminosas, transformar em pães, em bolos, em tortas, em outras coisas mais, inclusive, queijos, vegetais, que a gente pode fazer, aliás, o queijo, tem que lembrar que ele é um processo de fermentação, que acontece ali com fungos, que é aquele cheirinho azedinho, né, o cheirinho tcholé, que a galera fala, esse cheirinho tcholé é o cheirinho dos ácidos ali da fermentação, então ele vai perdendo açúcar, vai perdendo doce, no caso ali é lactose, enfim, o que for, e vai produzindo ácidos, então, normalmente, quando se fermenta, fica menos doce e mais ácido, né, e tem um saborzinho de fermentado que muita gente liga o sabor de fermentado, às vezes, com putrefado, né, com estragado, então a gente tem que ter esse, essa nova reeducação, assim, de gostar e apreciar, o sabor do fermentado, que tem muitos, muitos povos que apreciam muito, né, principalmente os asiáticos, às vezes, eu antigamente, assim, chegava um pouco, assim, em loja oriental, tá de produtos, chega na geladeira, fala, nossa, tem um cheirinho estranho, né, não sei o que lá, hoje em dia, eu adoro aquele cheiro forte de fermentado, eu gosto mesmo de coisa bem fermentada, né, às vezes eu, enfim, me encanto com isso, e a gente vai também se acostumando, né, muita gente perguntou a respeito de dosagens, né, dosagem de, a gente tem as bebidas, né, a gente tem o kefir, tem a kombucha, e a gente precisa de uma colônia, né, pra iniciar a produção, então a gente tem ali aquele conjunto simbiótico de bactérias e leveduras, que a gente inicia a nossa produção, no caso do kefir de leite, com leite ou leite de coco, no caso do kefir de água, com água e ascomascavo, no caso da kombucha, um chá rico em tanino, nitrogênio, adocicado, e as fermentações, o chucrute, o quinti, de leguminosas, de cereais, como até o rejuvelar, que é um bebida que a gente faz a partir dos cereais, é uma fermentação que a gente chama de selvagem, a fermentação selvagem, né, tem um outro livro do Sandor Kess, que chama Wild Fermentation, né, fermentação selvagem, ela, a gente, assim, brinca de iniciar a fermentação e fazer o processo de fermentação sem precisar de pegar nenhuma bactéria e colocar, como o Paulo falou, hoje em dia a gente consegue comprar cepas, né, de bactéria, cepa de, de, de bactérias, assim, específicas, a gente consegue comprar colônias de simbióticas, bactérias e leveduras para produzir certos alimentos ou bebidas específicas, mas a gente pode também ingerar espontaneamente a partir da casca ali do cereal, a partir das, das bactérias ácido-látricas que estão no repolho, que estão na selga, que estão na cenoura, né, no rabanete, no couve-flor, enfim, quando a gente colhe, o solo, ele é porrado de bactérias, você pega, assim, uma pequena parte de solo, um solo bem vivo, bem fértil, a gente cheira ele, assim, ele tem um cheiro, né, quando chove, sai aquele cheirinho de chuva e a gente está na terra, aquele cheiro é o cheiro da reprodução das bactérias ali, na hora que cai a água, elas começam a se reproduzir e vem todo aquele cheiro, assim, que é o cheirinho de chuva, gostoso, né, a vida ali acontecendo. Então, normalmente, a gente ativa a fermentação com água, né, que elas estão ali dormentes, aí a água ativa aquelas bactérias, aquelas bebeduras, começa a entrar no processo de fermentação. Então, a gente tem, a gente pode fazer refrigerantes, né, com kefir e com kombucha, eles estão se popularizando muito, muitas pessoas estão tomando essa consciência de deixar de tomar as bebidas açucaradas, acidificantes, né, cheio de, de coisas que não fazem bem para a nossa saúde, por alternativas naturais, probióticas, porque durante o processo de fermentação, uma das coisas que pode ser produzida é a gasificação, né, o gás carbônico, então a gente consegue ponder dentro de uma garrafa e fazer uma bebida gasificada de uma forma natural, que é algo legal também, né, divertido. E, como o Paulo falou, a gente tem os pães, né, de levante, tem o tempe, tem missô, enfim, ele pode falar mais nessa parte oriental, aí que ele é especialista aí também no assunto, e um pouquinho de benefício, né, então por que que deu esse grande boom aí de fermentações nesses tempos, né, o que que é esse boom, essa explosão de kombucha, explosão de kefir, explosão de fermentados, coisa de dois, três anos para cá, assim, aqui no Brasil, né, e há alguns dez anos atrás já no mundo, Califórnia, Austrália, enfim, a gente consegue acompanhar até pela, até nas farmácias, assim, tem épocas que você vê um suplemento bombando, né, então uma época que ela lá, vitamina D, né, e aí depois começa, tem melatonina, né, aí tem, agora está a onda dos probióticos, você vê um monte de probióticos, assim, um alto crescimento mesmo da venda, do comércio dos probióticos, você vê, as pessoas estão com alguma necessidade, tem alguma coisa no estilo de vida e na alimentação que está fazendo a pessoa ficar com aquela necessidade. Então, um estilo de vida moderno, né, com muito conservante, o que um conservante faz no alimento? Ele evita proliferação de bactéria para não degradar o produto. Então, quando a gente ingere uma bebida, um alimento com conservante, e sendo que a gente tem um monte de bactéria, um monte de levedor dentro da gente, o que aquele conservante vai fazer com aquela nossa flora? Então, uma alimentação com conservante, aromatizantes, estabilizantes, né, alto consumo indiscriminado de medicamentos alopáticos antibióticos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, anticoncepcionais, e segundo grandes médicos aí, dizem que interfere um tanto aí na biodiversidade da nossa flora intestinal, consumo de metais pesados, agrotóxicos, né, dentro de uma alimentação convencional não orgânica, estresse, e tanto de outras coisas mais aí que vão interferindo no nosso equilíbrio microbiológico, como o Paulo falou, a gente 10% humano, né, pra cada célula do nosso corpo a gente tem 10 micro-organismos vivendo ali junto com a gente, então a gente é muito mais bactéria, levedura do que ser humano, né, em número de células. Então, essa biodiversidade foi se perdendo com o estilo de vida moderno e alimentação moderna, então a gente tá num resgate disso, repondo a nossa flora, o tanto de número de diabetes, de obesidade, de depressão, de Alzheimer, de um monte de outras doenças que eles estão claramente ligando hoje em dia com o intestino, né, já afirmando uma frase do Hipócrates que já não diz isso de pouco tempo pra cá, de 2.500 anos pra cá, já falava, primeiro, faça do teu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento, segundo, toda doença começa no intestino. Hipócrates já dizia, as pessoas chegavam lá com diversas enfermidades, ele chegava fazendo uma limpeza intestinal e uma reeducação alimentar, basicamente, né, e hoje em dia a gente, pra se tratar, uma das únicas, uma das últimas coisas que se fala, às vezes, quando fala, né, de alimentação ou uma limpeza, né, uma desintoxicação intestinal, enfim, então, o cérebro desconhecido, o nosso segundo cérebro, né, o segundo órgão que produz mais, que tem mais neurônio no corpo, na verdade, e que produz e armazena mais de 90% da serotonina, né, como o Paulo falou, tá ali ligada com o intestino. Então, com alimentos fermentados, probióticos, a gente consegue trazer mais equilíbrio intestinal e, segundo Hipócrates, toda doença começa no intestino, a gente começa a ter mais fortalecimento do sistema inteiro, né, então, a gente começa a ter mais, diz aqui, 80% do sistema imunológico tá ligado do intestino, a gente tem a produção de diversos anticorpos lá, além da serotonina, a gente tem diversos outros neurotransmissores, hormônios, enfim, que fazem todo um equilíbrio do nosso corpo que diretamente ou indiretamente pode originar diversas doenças e também pode originar nossa saúde, nosso equilíbrio, né, então, esse consumo, esse resgate ancestral dos alimentos e das bebidas alimentares é uma coisa muito linda, porque é a própria natureza dentro da gente, né, vivendo e convivendo em simbiose, que é uma coisa assim, pacífica, harmoniosa, um a favor do outro, né, então, então, é mais isso, questão de consumo, só que eu vi algumas perguntas de consumo, né, quantidade, quanto que eu devo consumir de kefir, quanto que eu devo consumir de kombucha, de chucrute, de fermentados, quanto eu quem, pra começar, né, a pessoa, é, as pessoas, às vezes, buscam curas, né, com esses alimentos, muitas vezes encontram, mas a pessoa que, às vezes, tá buscando cura, dependendo da situação que ela já tá, ela precisa se regenerar, se recuperar antes, além de arriscar com grandes doses de qualquer coisa, né, principalmente fermentados também, então, às vezes, vem pessoas, eu falo isso porque a gente dá cursos, né, de fermentações, de cultivo, de produção, de probióticos, e, às vezes, a pessoa chega com, com o Crohn, com síndrome de intestino irritável, com uma desbiose já bem avançada, com tumores intestinais, pólipos, né, e outras coisas, e tem que ter um zelo nessas pessoas, com o consumo. Por um lado, claro que pode fazer bem, dentro de uma orientação, mas não dá pra padronizar uma dosagem pra todos do planeta, né, a gente tem que começar a perceber mais as nossas dosagens pra tudo, né, até pra água, mas, pros fermentados, que eles têm uma ação forte, funcional, tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, tem que sentir, ó, vou começar a tomar a kombucha, pô, toma 50 ml, 100 ml, e aí vai sentir, pô, mas sentir gás, dor de barriga, dor de cabelo, enfim, reduz, volta, eu tomei um litro, não deu nada, beleza, mas, nossa, fica uma dor de cabeça, será que não foi muito diurético? Então, cada bebida e cada alimento tem, sim, uma forma melhor de ser consumida e bebida, assim, né, mas, cada um, cada ser é único, então, pode ser que eu fale aqui que uma certa dosagem tem uma pessoa muito sensível que aquela dosagem seja muito, então, a gente tem que aprender a experimentar, a sentir e a perceber qual que é a nossa dosagem, né, qual que é a nossa quantidade, porque, muitas vezes, não é uma dosagem do começo ao fim, às vezes, a gente vai acostumando, nos fermentados é muito assim, a gente vai acostumando, começa de pouquinho, começa devagarinho, e aí vai aumentando, vai conhecendo, vai percebendo como é que você se sente após o consumo daquele tipo de fermentado, e também nada, assim, é preciso, todo dia, de jejum pra sempre, o resto da minha vida, né, não simuletar também nos fermentados, e se alimentar, receber os benefícios dele para um tempo, percebe como é que tá a sua alimentação, e aí volto depois, enfim, experienciar, e perceber, através dessa experiência, dessa vivência, qual que é a sua dosagem, qual que é a sua quantidade. Eu vejo mais assim. Se o Paulo quer falar dos experimentados, assim, também do consumo, né, eu vejo mais dessa forma mesmo. Legal. Uma coisa interessante de reforçar que o Lucas falou, é que não é só o Hipócrates, né, que é da nossa medicina daqui, que tem 2.500 anos. A gente tem também, na medicina tradicional chinesa, muita gente não sabe, mas se você vai pesquisar a história, o que a gente vê é que, assim, as regiões tinham médicos, e quando chegava a época da virada das estações, né, que o tempo fica meio estranho, chove, esquenta, esfria, como nós estamos agora, né, chegando na primavera, o que acontece é que é nessas fases que fica frio, fica quente e tal, que as pessoas mostram se elas estão com verdadeira saúde ou não, né, porque às vezes pegam resfriado, alguma coisa acontece e tal, então essa é uma fase em que o médico tradicional, ele visitava as famílias, né, pra ver se tá tudo bem. Quando encontrava alguma situação, a primeira coisa indicada pelo médico tradicional era vamos mexer na alimentação, né, depois que a alimentação era mexida, se por algum motivo não fosse o suficiente, vamos mexer na alimentação e adicionar o uso de ervas, de medicamentos naturais. E aí, se as duas coisas juntas não fossem suficientes, se acrescentava a acupuntura, né, e hoje em dia muitas vezes as pessoas pensam em acupuntura como solução de problema é a primeira opção, né, e se você for pesquisar a história, você vai ver que não é bem assim, que a primeira coisa é a parte do nosso trato de gestório. E aí, pra que vocês consigam ter um entendimento melhor, e até pra ficarem também mais livres pra escolher o que comer e a quantidade, é interessante a gente pensar assim, então a gente tem esse volume de um quilo e meio, mais ou menos, de bactérias dentro do corpo, e como que a gente sabe quais são? Porque tem muitos tipos, né, dezenas e dezenas e dezenas, e aí o que acontece? Elas estão ali de acordo com a adaptação delas. É muito simples de imaginar. Tem regiões que o solo tem um pH mais ácido, o que vai nascer lá? As plantas que se adaptam ao pH ácido, e que animais que vai ter? Os animais que se adaptam a essas plantas, herbívoros, e depois os carnívoros, né, e a cadeia toda biológica se forma ao redor do material que está ali. Se está mais alcalino, muda. Todos eles têm vida, né, você vê lugares, regiões que têm um tipo de água, regiões que têm outro tipo de água, e aí a vegetação é diferente, a fauna também é diferente, e, então, no nosso corpo a gente consegue observar uma coisa muito semelhante. Se a pessoa está acordando e todo santo dia ela está comendo hambúrguer, está comendo, sei lá o que, coisas artificiais, produtos químicos, misturados na comida, muito sódio, né, ela vai ter um bioma dentro dela. Se a pessoa está colocando um monte de verdura e não coloca nada de trigo, por exemplo, ela vai ter outro bioma. Se essa pessoa acrescentou trigo, vai ter outro. O que isso significa na prática? Lá dentro do intestino tem um monte de tipos, em quantidades variadas, né, então tem boas, tem a que eu brinco que são as marias, vai com as outras, que elas ficam lá e não estão fazendo nada, a maioria de algum time que vai mandar, elas vão se comportar de acordo. E tem as que vão causar algum tipo de patologia, né, então, quando a pessoa pega e toma um refrigerante, as bactérias que vão se reproduzir nas horas seguintes são aquelas bactérias mais adaptadas ao refrigerante, aquelas que são boas de consumir açúcar, aquelas que são boas de consumir algumas coisas. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma crise de candidíase, pode ser muito agravante, porque a candida albicans vai consumir aquele açúcar, né. Agora, e se essa pessoa chegar ali e jogar um rio de suco verde em cima daquilo, ao invés de um rio de refrigerante? Bom, daí as que estão acostumadas com açúcar vão ter dificuldade, mas as que estão acostumadas com esse outro pH e com os nutrientes que estão entrando com esse suco vão prosperar nas horas seguintes, né. E é aí que a gente começa a entender aquela história do que é um alimento pré-biótico. Ah, a polpa da banana verde, o pinhão, sei lá, tudo quanto é coisa vegetal, uns tipos de fibra, etc. Que são os alimentos que vão fazer com que as bactérias que são boas pra gente prosperem no intestino. E o tipo de micro-organismo que a gente tem dentro da gente, ele vai estar variando constantemente, né. Não tem como a gente falar assim, esse é o tipo que você tem, tá aqui o gráfico, tantos milhões dessa, tantos milhões daquela e fechou. Não é verdade. Isso muda o tempo inteiro, porque você come uma coisa muda, você bebe um tipo de água muda, você se exercita, esquenta demais, seu corpo muda. Então, eles estão o tempo inteiro se alterando, mas como a maioria das pessoas costuma ter um hábito de sempre consumir os mesmos tipos de alimentos, acaba que a gente tem um certo equilíbrio. Né. antibióticos, bebem kefir, kombucha, rejuvelaque, kivaz, né, é que, além dela colocar um tipo de alimento interessante, ela repovoa pelas próximas horas aquele intestino. Então, vamos supor que a pessoa tomou, comeu uma coisa fermentada muito boa pra ela, cheia de micro-organismos benéficos, nas próximas horas, ela vai estar cheia daqueles micro-organismos bons, eles vão estar ali produzindo vitamina C, vitaminas do complexo B, enzimas, muitas vezes até neurotransmissores e ácidos como os ômega 3 dentro do intestino, coisa que vai nutrir seu cérebro. Mas aí, se essa pessoa faz isso e ela continua comendo umas tranqueiras que não estão sendo úteis pro organismo dela, ela vai ficar fazendo um passo pra frente e um pra trás, né, porque ela coloca uma coisa que vai ajudar as bactérias que são contra ela, mas aí ela joga um monte de bactéria boa por cima e aí fica aquela mistura e ela vai ter uma média daquela situação. Então, dá pra gente ter uma ideia, né, com esse diálogo. Vocês me escrevam aí, por favor, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, se tá fazendo sentido ou não. Mas o que eu quero dizer é, o que as nossas escolhas alimentares que vão fazer esse meio ambiente ser favorável ou não, né, até se a gente respira, se a gente se exercita, água que a gente toma banho, um monte de coisa pode mexer nisso. Mas o fato é, nós temos um corpo cheio de bactérias que precisam ser em sua maioria saudáveis pra gente ter boa saúde, se a gente tiver a maioria de bactérias patógenas, alguma doença se instala e existem consequências, né. E a gente vive num mundo que é desafiador, porque muitos alimentos não têm mais enzima e a enzima é necessária pra digerir tudo. Então, pra digerir gordura a gente tem a lipase, pra digerir proteína a gente tem a protease, pra digerir carboidrato a gente tem a amilase e assim por diante. E as bactérias produzem essas coisas pra gente. Os fermentados, muitas vezes, eles não só entregam os probióticos, como as enzimas juntos. Então, assim, o que acontece? Ele vai trazer pro seu corpo um tipo de vitalidade que é extremamente útil pra ele, né. E aí vão ter também alimentos que vão ser mais favoráveis do que outros, né, em relação a isso. Então, por exemplo, a gente tava falando, né, o Lucas tava falando que eu tô pesquisando bastante os fermentados orientais, né, porque eu tô produzindo miso. Então, eu tô mega empolgado nessa história de produzir miso e aí eu fico pesquisando, eu ainda estou nos estudos dos anos 80, né, porque o Japão, ele começou a pesquisar já tem mais de um século cientificamente essas coisas. E é muito interessante de olhar, porque existem uns tipos de miso que eles vão digerir mais carboidrato, outros que vão digerir mais proteína. Então, por exemplo, se você tá precisando reforçar a absorção de proteína no corpo e você come um fermentado que tem protease, já tem pesquisa científica mostrando que você vai conseguir tirar mais proteína daquele alimento. Não é a proteína em si, né, na verdade, você vai quebrar, além de aminoácidos, seu corpo vai ter um aproveitamento melhor daquele alimento. Então, seria o quê? Ah, fez um feijãozinho ou uma salada de grão de bico, ervilha, lentilha, sopinho que for, chega no final e salga com miso. Aquilo ali, além dos probióticos, ele já vai trazer a enzima pronta. pra você. Ah, eu tenho uma dieta que eu como muitos carboidratos e realmente eu gosto de comer uma sobremesa, gosto de comer um docinho, né, tenho o costume de comer massa, sei lá, muitas vezes as bebidas que fermentam com base de açúcar vão ser interessantes pra você. Porque aqueles micro-organismos de base de açúcar estão mais próximos de funcionar do que o micro-organismo com outra base, né. E é claro que a gente tem, vamos supor, o chucruti da Alemanha, o quenti da Coreia, o miso do Japão, o, né, a família de lactobacilos, mesmo que a gente faça no queijo vegetal, né, que tem também uma outra origem. E assim por diante, a gente tem um monte de possibilidades de fermentar, né. Você vai precisar ver quais que você consome que te fazem se sentir melhor. E, em geral, realmente dá uma boa sensação, né. Não à toa que ao longo da história os nomes são muito, vamos brincar assim, auspiciosos. Porque, por exemplo, Kefir disse que uma das traduções, né, da etimologia significa sentir-se bem. Porque a pessoa tomava aquilo e falava nossa, tô bem. Porque muitas vezes a gente come uma refeição e aí fala, nossa, depois da refeição me sinto um pouco cansado porque estou pesado, né. E aí você coloca um fermentado e aquilo lá, de repente, te ajuda a digerir e você não se sente pesado. Aí a cabeça fala, fica melhor, você faz as coisas com mais facilidade, né. Então, acho que a gente pode pensar mais ou menos dessa forma pra gente começar a escolher qual que é bom pra gente. E também qual é a dosagem. Então, primeira coisa, se você não consome nenhum, começa devagar. Pouquinho. Um pouquinho de cada vez. Tanto que, assim, se você for olhar pessoas que muitas vezes produzem alguns fermentados como kombucha, eles vão falar, nunca tomou? Toma um gole. Toma um pouquinho de um copo. pra quê? Porque a gente não sabe qual a configuração que você tem dentro de você. Não sabe qual dieta que você tá fazendo, não sabe como que o seu corpo vai se comportar. A gente sabe que, sim, tá na categoria de alimento, é permitido vender por lei, tá tudo certo, é um alimento, não é uma coisa perigosa de verdade. Mas, como todos os novos alimentos, a gente precisa ir com cautela. É a mesma coisa a alga, né. Ou a mesma coisa uma quantidade grande de alguma coisa que tem um alto poder medicinal. Então, o suco verde é bom, mas se a pessoa tomar dois litros a primeira vez, muitas vezes, é soltar o intestino. Então, é bom que a gente comece sempre com cautela e vá aumentando aos poucos, porque alguns deles são mais fáceis de lidar por umas pessoas do que outros. Não sei se o Lucas quer acrescentar alguma coisa nisso, acho que a gente podia começar a dar uma olhada nas perguntas também. Bem legal, bem legal isso, porque também a gente vai se acostumando, uma coisa importante, que eu aprendi na experiência prática mesmo, é que a gente se acostuma. E às vezes a gente começa a fazer umas coisas gostosas, a gente começa a ficar bom e tal, e aí chega a visita em casa, alguém, a gente, nossa, experimenta esse aqui, agora toma esse, agora come esse, esse cara, quase encheu a pessoa de probióticos. E às vezes a pessoa tem um revestresse aí, digamos assim. Então, a gente tem esse cuidado também, que às vezes a gente vai se acostumando e quando chega a pessoas, lembrar que é um alimento ou uma bebida funcional, que tem uma reação. A kombucha, ela vende, na garrafinha, normalmente está assim, indicado uma dosagem, mais ou menos assim, uma garrafinha dessa aqui, tá bom já, mas a gente, mas cada um é único. Então, a gente se acostuma e vai também acostumando as pessoas em volta, e perguntaram, uma dúvida um pouco comum até nesse universo, porque muita gente começa às vezes a conhecer os fermentados por entrar numa alimentação mais saudável, querer uma mudança de vida mesmo, e às vezes se depara com kefir de água e kombucha que usa açúcar na fermentação e tem algumas perguntas assim, pô, mas tem açúcar, como é que é isso e tal? A gente tem que lembrar sempre na fermentação com açúcar que o açúcar é para os micro-organismos, é para as bactérias, é para as leveduras, é alimento deles. Não é para nós. No caso da kombucha até que se usa açúcar demerara, cristal, enfim, é um açúcar mais refinado, eu falo, nossa, né, com cheio de açúcar e cristal em casa e tal, esse açúcar ele é destinado para as leveduras produzirem, álcool para as bactérias produzirem os ácidos a partir desse álcool, então é para fazer parte do processo de fermentação. A pessoa que gosta de tomar e gosta de tomar docinho, a sujita está até se prejudicando com isso, então tem que ter um cuidado assim bem forte, gostar do sabor fermentado, mais ácido, mais tempo de fermentação, deixar ela acontecer mesmo e deixar esse açúcar ser consumido, tá? A gente dá cursos, eu vi o pessoal pedindo receitas e tal, a gente tem cursos de 4 horas, 5 horas, tem cursos online, tem o meu fermentado, do parro, vocês podem conferir nas nossas páginas, nos nossos sites, tem o Consciência Saúde, a gente tem uma forma de produzir, a gente tem uma ligação com a saúde, então a gente produz de uma forma benéfica mesmo, ensinando a pessoa a fazer o processo com o mínimo de açúcar possível para uma fermentação saudável e também com o mínimo de açúcar residual ali, né? Então tem muita gente se prejudicando, prejudicando a saúde tomando kefir de água, por exemplo, com 12 horas de fermentação num tempo frio e, ah, mas aí é gostoso, é docinho e tal, na verdade, está tomando açúcar, às vezes já tem até parado de comer açúcar e volta a tomar por causa do kefir. Então essas coisas tem uma forma certa também de ser produzida. Então a gente que produz fermentados com açúcar é legal buscar mais informação, buscar um curso, buscar experimentar mais, buscar assim para não estar colocando muito açúcar para dentro do corpo, tá? Então ter esse, esse zelo aí sendo bem feito pode trazer muitos benefícios, inclusive para combater candida albicans, como ele falou, que consome açúcar e tal, colocando uma bebida fermentada que foi produzida com uma base açucarada, né? Então, tem gente que perguntou de enxaqueca. Eu já vi melhoras com um tanto de coisas, não só intestinais, né? Muita gente vai pelos probióticos para, às vezes, equilibrar o intestino e ir mais no banheiro, né? Mas tem muita gente que trata depressão, que melhora a energia no dia a dia, que melhora todo o sistema digestivo, fígado, né? E não é só assim uma coisa para o intestino, mas para mim mesmo, nossa, minha saúde, minha imunidade, minha energia mudou muito, né? Fazer uma experiência, ter uma vivência com fermentados, assim, é uma coisa bem especial, sabe? Fazer, experimentar diversos tipos, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa vivência que a gente está oferecendo, assim, de experimentar com diversos fermentados o tempo todo, você vê, assim, o que acontece com cada um, no organismo de cada um é muito único também. Então, de falar de benefícios, às vezes, dá para ir longe e uma das coisas que acontece que é clássico, assim, é, começa a reorganizar esse conjunto de micro-organismos e a pessoa começa naturalmente a ter bons desejos alimentares por frutas, por vegetais, por coisas saudáveis, né? A pessoa vai lá, tem um cuidado para fazer, para produzir, toma aquela quefira, aquela kombucha, aquele iogurte vegetal, tal, aí chega numa padaria e vê aquele doce melequente e fala, ah, será? Não, vou arriscar isso, não. E depois de um tempo o corpo, ele começa a pedir, porque elas também são a gente, então também pedem coisas boas. Então, a pessoa que perguntou a diferença de pró e pré-bióticos, né? Então, o pró-biótico, ele é um alimento probiótico, uma bebida probiótica, ela tem esses micro-organismos, Dentre eles, batérias, leveduras, que conseguem passar pela barreira acido-estomacal e colonizar o nosso intestino, morar dentro da gente. Isso é um pró-biótico. A gente vai comer ou beber alguma coisa que vai trazer esse micro-organismo para viver dentro da gente. O pré-biótico é o alimento do probiótico. Dos probióticos do bem, a gente tem o fruto óleo grusacarídeo, fós. A gente tem a inulina, pectina, lignina, que são fibras vegetais ali, que, como o Paulo falou alguns exemplos, pinhão e tal, mas a gente tem banana, maçã, sabe a pectina da maçã? Que muita gente põe na geleia para dar liga, ou compra até pectina para fazer a geleia, que ela dá aquela liga e tal. Essa pectina, a gente come, ela não é calórica, a gente vai transformar aqui em energia. mas chegando no intestino grosso, aquilo lá vai servir de uma base para aquela composteira toda que é o nosso intestino, para aquele monte de bactéria boa e fungo bom, transformar aquilo em vitaminas, em enzimas e um monte de outras coisas boas dentro da gente mesmo. Essa é a diferença de pró e pré-biótico. O probiótico, você vai, come e entra os bichinhos para morar dentro da gente. O pré-biótico, você vai alimentar esses bichinhos. Então você pode adotar, toma uma kombucha, o pefei, você adota os bichinhos para morar e depois você vai lá e come uma maçã, uma fruta, é a ração deles ali. Então tem muita gente que vai e toma, 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 eu preciso tomar todo dia para fazer o intestino funcionar. E aí para de tomar e o intestino para de funcionar. Na verdade, está simuletando ali num probiótico, sendo que ele podia estar consumindo um pouco de probiótico e depois ter uma sequência com pré-bióticos, fazer um processo de redução alimentar, aprender a se alimentar de uma forma positiva para esses micro-organismos para não precisar ficar colocando eles o tempo todo. Coloca um pouquinho deles para dentro e tem uma alimentação que vai manter eles vivos e ativos e bem dentro da gente mesmo. É verdade, Lucas, acho que essa é uma dos movimentos mais inteligentes e responsáveis, né? Porque, assim, a tecnologia de probiótico ela está avançando bastante, ainda que seja pouco conhecido, né? Então, já há uns, tem pouco mais de sete anos quando eu trabalhava nos Estados Unidos com uma equipe médica lá, já tinham estudos sobre probióticos que podiam funcionar para atacar agentes patógenos, eram tipo guerreiros a ideia da coisa, né? Então, existem probióticos muito interessantes, assim. Só que também existe um custo muito alto para isso e, de novo, a gente começa a entrar num lugar que não é muito natural, né? É, que não é muita harmonia com a natureza, é um tipo de medicação que não é um composto químico isolado, isso já é bastante interessante, a gente começar a sair, né, de compostos químicos isolados que muitas vezes têm efeitos colaterais para rim, para fígado, para uma série de coisas e começar a usar da biologia para isso, né? Mas eu acho que existe também essa questão da gente começar a entender que esses benefícios deviam ser algo natural na nossa vida. Então, a questão da reeducação alimentar, né, é uma coisa muito séria porque você conseguindo entender as necessidades do seu organismo, estar em sintonia com você mesmo, se reconectar, é uma forma de você começar a ter de novo soberania, independência, sabe, sobre a sua saúde, a qualidade da vida que você tem, como você se sente, como você acorda, como você dorme, tudo passa a ser sua responsabilidade, né, de uma forma mais consciente. E isso vai longe, né, isso vai desde a gente começar a comer até também as questões de usar os probióticos e usar os fermentados e ter mais ciência desse assunto, né, porque, assim, o que eu vejo é que existem alguns procedimentos que a ciência pesquisa e aí a questão da pesquisa, muitas vezes a gente tem mais pesquisa sobre componente isolado porque dá dinheiro, né, iniciativa privada muitas vezes, e a maioria, grande maioria das vezes, não vai pagar para pesquisar uma coisa que não vai retornar nada, né, então a gente olha ali na parte do Missou, que eu estudo bastante nos últimos tempos. Então tem uma pesquisa de antes dos anos 90, dos anos 80, 70, que está falando, olha, a gente encontrou 161 micro-organismos ali dentro dessas amostras, todos eles são bons e todos eles combatem alguns micro-organismos relacionados a infecções, intoxicação alimentar, E. coli, por exemplo. É muito interessante, né, que um alimento tradicional tenha esse poder. E aí eles vão olhando e vão vendo que a complexidade e a qualidade bioquímica do Missou, por exemplo, ela vai evoluindo conforme o tempo tradicional de fermentação. Então tem Missou de dois anos que eles têm propriedades relacionadas à fixação de colágeno, tem todas essas propriedades que a gente conversou em relação à digestão básica de proteínas, carboidratos, tem, por exemplo, enzimas que vão trabalhar ajudando o corpo a resolver cicatrizes internas de uma fratura, de uma cirurgia, e tem mais um monte de coisas ali dentro, são riquezas imensas, né, e muitas vezes a ciência vai isolar um componente, vai multiplicar ele, vai falar, nossa, vamos usar isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, vamos vender caríssimo, a enzima proteolítica. E, na verdade, a gente tem muitas coisas dessas ao nosso alcance, né, então, é muito interessante que a gente comece a aprender mais sobre esses assuntos e aproximar eles da nossa vida, porque é como você imaginar uma cozinha que não tem nada biologicamente ativo, né, como muitas vezes são as prateleiras do supermercado, que tá tudo empacotado, tudo seco, tudo com sódio, tudo com gordura hidrogenada, farinha, ou uma cozinha que já chegou verdura, já chegou fruta, já chegou coisa colorida, sai um suco verde dali, você vê que é uma outra cozinha, tem uma outra luz ali dentro, que não tava ali, né, e da mesma forma quando você traz um alimento fermentado, aí chega uma nova coisa ali naquela cozinha, sua cozinha fica mais rica e mais próspera, né, porque ela podia ter só uma qualidade de coisa, ela podia ter duas, podia ter três, podia ter muito mais. Então, acho que é uma coisa pra gente pensar e começar a trazer e testar, e a maioria deles é muito fácil da gente acessar, tem grupos pra isso, eu vi muitas pessoas falando sobre as receitas, ah, queria saber umas receitas, quero umas dicas, e também aparece muito do tipo, onde eu consigo as coisas, né, então assim, tem bastante receita, eu costumo postar algumas coisas lá no Manual Humano, no manualhumano.com.br, tem também receitas no meufermentado.com.br, o Lucas também tem um site, né, Lucas, tem umas receitas lá no Consciência? tem nas postagens, às vezes, né, é, ah, então, o Lucas tá falando aqui que tem nas postagens, então vocês estão antenados com consciência, com o Insta do Lucas também, né, sempre aparece alguma coisa, e, lá no meufermentado, a gente ensina bastante, assim, quem não assistiu ainda, meu, recomendo que assista, porque é uma semaninha de graça, que a gente passa por tudo, sabe, dos vegetais, dos queijos, iogurtes, refrigerantes, e aí você começa a aprender sobre isso, porque isso é uma coisa, assim, muito valiosa pra gente ter na nossa vida, eu acho que, assim, aproximar e começar, meu, a fazer uso pra se sentir bem, sabe, acredito bastante nisso, e, até por isso, né, Lucas, a gente tá trabalhando aí, desenvolvendo várias coisas, dentre elas, o Retiro, que a gente tá prestes a lançar, então também, convido vocês todos pra entrarem ali no link do Retiro Saúde Radiante .com.br, pra verem o que a gente tá fazendo, porque, mesmo que por um tempo, né, contado, como é um retiro, imagina, você pega um organismo, seu organismo tá aí, do jeito que ele estiver, né, cada um tá numa fase, cada um tem um tipo de dieta, cada um tá fazendo alguma coisa diferente pro outro, o ambiente, a quantidade de estresse, trabalho, de sono, é tudo variável, né, mas aí você se coloca num ambiente, onde você vai receber um monte de alimentos legais, tipo, só coisa boa, só coisa boa pro seu corpo, né, só coisa boa pras suas bactérias, seu organismo, pra, enfim, uma série de recursos, e ao mesmo tempo, você vai receber um monte de micro-organismos, receber mais enzima do que seu corpo tá acostumado, né, e é muito interessante os estudos de enzima, porque tem enzima que digere desde amido, proteína, como eu falei, até enzima que sintetiza DNA, e faz um erro a cada 10 mil bits de informação, então a gente precisa de enzima pra tudo, e normalmente tá faltando, né, porque a gente olha a saliva de um bebê tem muito mais concentração enzimática do que a de um idoso, só que a gente só vive por enzima, a gente respira, pensa, enxerga, se move, tudo por ação enzimática e hormonal, né, elas são os gatilhos da vida, e aí você pega e se coloca numa situação onde você come muito bem, onde você bebe uma água boa, onde você começa a colocar uma variedade muito grande de micro-organismos benéficos pra ir entrando no seu corpo em harmonia com ele, recebe um monte de enzimas legais, e aí ao mesmo tempo tá respirando um ar bom, em volta de coisas boas, recebendo treinamento, tipo, aprendendo sobre o assunto pra poder se virar, porque dieta não é uma coisa que tem fórmula pronta, sabe, não adianta, a gente não consegue ter uma fórmula pronta pra dieta, cada um tem uma necessidade específica, e é importante que a gente aprenda isso, né, pra gente poder se libertar da necessidade de ter sempre que tá dependendo de um profissional, um nutricionista, um médico, um coach, o que for, porque é excelente poder se consultar, mas também é melhor ainda quando você entende as suas necessidades, né, e aí você escolhe se consultar, pra melhorar, pra afinar, né, pra ter mais saúde, mais qualidade, ou no caso das pessoas que estão com alguma crise, algum problema maior, também, né, aí existe essa possibilidade, mas assim, entra num ambiente desses e ainda se coloca pra fazer uma série de exercícios, de movimentos, pra começar a falar, ó, você tá meio torto, não tá usando o lado tal do pulmão, será que não dá pra gente começar a usar ele? Ó, sistema linfático, como é que faz pra mexer? Né, enfim, imagina o que é a possibilidade que você pode fazer aí com o seu corpo, com o seu organismo, quando você se coloca numa situações dessas, né, então a gente tem muitas ferramentas pra isso, e acho que o processo da gente entender a alimentação é um processo muito importante na vida de todo mundo, porque todo mundo vai comer a vida inteira, e várias vezes por dia, né, e se hoje a gente tem um corpo saudável ou não, em forma ou não, isso é o resultado das nossas escolhas, né, não só alimentares, mas em grande parte alimentares, então assim, os fermentados são muitas vezes uma parte que podia estar mais presente e não estar, e tem um poder enorme, tem um poder enorme de trazer benefício pras pessoas, trazer saúde pra nossa vida, ou simplesmente pra facilitar, né, facilitar a digestão, facilitar as coisas, porque, imagine se você economiza aí uma energazinha do seu corpo, que seja pouquinho, que seja, vamos brincar, em quantidade financeira, ou sei lá, cinco reaisinhos de energia que você vai economizar, tô comendo um fermentado com alimento, no fim do ano você economizou quanto? No fim de cinco anos, dez anos, o tempo passa igual, né, então pra quem tá cuidando, tá digerindo bem, tá indo ao banheiro bem, tá, né, conseguindo se cuidar, eu acho que é um excelente investimento, e pode ser um prazer, né, meu, lá no meu fermentado, a primeira receita que a gente mostra é um danoninho, e, um danoninho de morango, morango fermentado, é a coisa mais gostosa que tem, é muito prazer, sabe, e acho que isso é também um dos grandes segredos, né, que a gente não pode esquecer e ficar só na conversa muito séria, é lembrar que, assim, meu, a gente pode ter muito prazer fazendo essas coisas, e as coisas que a gente tem prazer e alegria, e que, né, abrem um sorriso no rosto, em geral, são as coisas que vão durar mais tempo, que não são sacrifícios, que vão pesar, né, então, acho que isso é de extrema importância. Queria dar uma olhada nas perguntas, pra gente já chegar perto de encerrar, eu vi que tem um monte de perguntas, não sei se o Lucas já leu algumas aí, já quer comentar algumas coisas. Eu li uma pergunta, eu tô querendo falar de uma coisa aqui, você falou do tempo de fermentação, eu até lembrei daquele melão que a gente comeu num curso de missô, que a gente tava num curso de fermentação oriental, assim, e aí a professora foi lá e achou um pote que tinha um negócio preto, assim, parecia um petróleo, e era um melão que tava dentro de um missô, numa conserva, mais de 10 anos, que eles esqueceram lá, e, nossa, nosso olho encheu de lágrimas, de alegria, assim, falou, deixa eu comer isso, por favor, né, e ninguém mais acho que experimentava, a gente se esbaldou daquele alimento precioso, assim, foi bem único, bem legal. Então, de tempo de fermentação, assim, também não dá pra padronizar, é impossível padronizar um tempo de fermentação. A fermentação, ela tem várias variáveis, né, dependendo do, na quantidade de micro-organismos que tem ali, da qualidade deles, da qualidade do alimento, da temperatura ambiente, né, então a pessoa, as pessoas têm essas lendas, às vezes, de colocar, porque tem essa necessidade mesmo de receita, né, de tempo. Então, a fermentação tem uma forma um pouco diferente de aprender. é experimentar, é sentir, sentir no corpo, a gente também vê, a gente tem, dá pra ter uma média, assim, mas uma fermentação nos portos, né, eu costumo falar em Porto Alegre, em Porto Velho, né, no calor de Porto Velho, no frio de Porto Alegre, tem um tempo diferente. Então, a gente saber, assim, nas nossas aulas, a gente fala também de apreciar, de sentir no sabor, de ter alguns, de medir o pH, né, tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode usar pra se aprimorar nisso e se desligar um pouco, assim, dessa, de entrar numa caixinha de tempos de fermentação, né, no Kefir tem uma lenda de 12 horas de fermentação, solta, 12 horas de fermentação, vai estar cheio de açúcar ainda pra fermentar ali. Então, a pessoa vai estar comendo, vai estar bebendo, né, um monte de bactéria e um monte de açúcar e aí dá aquela super reação na barriga e solta, mas, né, será que está sendo da forma correta mesmo que ela está tomando? Então, a gente tem uma ciência na fermentação que a gente costuma transmitir nos nossos cursos, nas nossas aulas, nossos, eu falo meu, do Consciência Saúde, do Paulo, né, do Manual Humano, Saúde Radiante, do meu fermentado, enfim, eu venho mais conhecer, assim, a gente tem muita coisa pra passar também. Esse retiro, Saúde Radiante, que vai acontecer agora no feriado de 12 de outubro, num lugar bem especial na Fazenda Serrinha, é uma vivência bem experimental com os fermentados também, então quem gosta, quem quer aprender mais, a gente vai ensinar a produção também, tem alas práticas, né, de fermentação, de alimentos, de cereais, de vegetais, de bebidas e um monte de coisas mais, a gente entrega colônias também lá, e a gente tem a parte da alimentação viva, crua também, aprender a fazer brotos, germinados, a gente tem panques, a gente vai colher boa parte do alimento que a gente vai comer ali na hora, a gente tem essa, vai ter uma vivência e uma experiência profunda, um monte de coisas que a gente pode adicionar na nossa vida e como o Paulo falou, a ideia é que a gente saia, que as pessoas saiam de lá, assim, mais especialistas de si mesmas do que quando chegaram, então a ideia é que cada pessoa vá se especializando na sua saúde, na sua dosagem, nas suas habilidades, em que tipo de fermentado, que tipo de alimento pode ser melhor aí pro organismo, então entra lá no site do Retiro, que é o retirosauderradiante.com.br e tem vídeos lá explicando, tem um vídeo mostrando como é que foi a outra edição, que é bem legal também, então, aproveita pra vir participar com a gente, conviver com a gente esses três, quatro dias que a gente vai estar junto ali com diversas aulas teóricas, práticas, vivências, práticas corporais com o Paulo, bem legal, um espaço que a gente vai ter até uma alca indígena, esse lugar é tudo cultural, ambiental, dentro de uma reserva, um espaço muito lindo também, que só de estar ali, como o Paulo falou, de beber uma água limpa, de estar na natureza respirando um ar puro, tomando banho de sol, já é um grande processo de cura, transformação. Então, a ideia é que seja uma vivência, não só o momento que está acontecendo ali, mas que depois do retiro você tenha essa autonomia, essa habilidade e esse conhecimento pra estar cuidando mais da sua saúde rumo a uma saúde radiante. Então, é isso, fazer esse convite, também fazer um convite aqui, aproveitando, pra apertar o joinha aqui, o like do nosso vídeo, aproveitando que já está online, isso auxilia a gente nas buscas pra esse vídeo chegar em mais pessoas também possível, vocês podem compartilhar também o link do YouTube na página de vocês, enfim, pra outras pessoas vão conseguir assistir depois, vai ficar gravado esse vídeo, tá bom? As perguntas é agora, é ao vivo, mas o vídeo fica gravado, vocês podem compartilhar também. É, legal, é verdade isso que o Lucas falou, acho importante a gente começar a perceber saber que realmente, gente, não tem muita regra, né, a pessoa pergunta, ah, deixa tanto tempo, dura quanto tempo, temperatura e quantidade de combustível. Então, imagina esses que fermentam em açúcar, qual a temperatura que está no ambiente e quanto de açúcar tem ali dentro, né, muitas vezes quando eu preciso reproduzir muito o que é filho de água e eu preciso de mais quantidade, eu dou mais açúcar do que a receita, porque a minha intenção não é beber aquele líquido, a minha intenção é que ele se reproduza, e aí eu vejo que, nossa, dois dias eu consigo ter muito kefir. Também já fiz refrigerante que às vezes em 12 horas está fermentado, demorou 48 no inverno, né, então elas se acionam por temperatura e quantidade de combustível muitas vezes, além de outros fatores que são às vezes um pouco menos intensos, né, mas acho que é interessante a gente começar a pensar dessa forma. eu não sei, tem alguma pergunta a mais, Lucas, que você quer responder? Eu me perdi aqui, gente, tem um monte de coisa nesse texto e tinha tantas perguntas legais. Ah, tem... Tem umas perguntas boas, às vezes no começo o pessoal perguntou um pouco de sal, a respeito do sal nas fermentações, eu gosto de uma... Assim, com o Sandor Cats ele vai muito assim no flow, né, das coisas, assim, do sentir mesmo e tal, mas tem uma... um número vai de 2% que a gente pode usar às vezes pra fazer um picles, um chucrute, um quenti, então 2% que seria pra cada litro de água, pra cada quilo de vegetal a gente usar 20 gramas de sal. Então, tá, não tem receita na fermentação, pode dar resultados diferentes, enfim, mas o sal em si, quanto mais sal, ele ajuda a ficar mais crocante a textura e... quanto menos sal, o sal ele auxilia a selecionar, né, os micro-organismos bons que vão fazer o processo de fermentação certo ali. Então, eu vi algumas perguntas a respeito do sal, eu gosto de usar 20 gramas de sal pra cada quilo de vegetal, pra cada litro de água dentro de uma fermentação de chucrute, quenti, picles, uma... um número que eu me dou bem com ele, não fica muito salgado e a fermentação acontece assim de uma forma boa também. Perguntaram também a respeito de fermentação de frutas, né, mas fermentação de frutas, normalmente o vinagre, da vinagre ou bebidas alcoólicas, né, porque a fruta ela tem muito açúcar, essa frutose ela é transformada em álcool em primeiro momento. Então, esse álcool, às vezes as pessoas colhem a partir dali e vendem com umas bebidas alcoólicas, ou aquele álcool, ou como álcool mesmo, né, de produção álcool de cereais e tal, ou deixa aquele álcool depois ser transformado por bactérias em ácido acético. Então, a gente tem os vinagres, né, a gente tem o vinagre de maçã, o vinagre de uva, o vinagre de cana, são fermentações de frutas. Então, a gente chega em dados vinagres aí probióticos. Mais assim que eu conheço a fermentação das frutas. Sobre a doação, pessoal, de colônias, né, porque tem os selvagens, como o Lucas falou, que a gente não precisa. Os vegetais não precisam de nada, só fazer que ele fermenta sozinho. Sobre as colônias, eu gosto de recomendar o grupo que chama Probióticos Veganos no Facebook. Aí, se alguém for lá, pedir, por favor, leiam a descrição do grupo, eles têm na descrição as instruções para a gente não chegar lá e escrever, ah, por favor, eu quero, moro não sei aonde. Porque aí vira uma bagunça. Não, eles têm, assim, dezenas, se não centenas de pessoas cadastradas. Existe uma instrução para você pedir, daí você segue a instrução e aí algum responsável pelo grupo vai te mandar uma mensagem falando, olha, tem alguém no seu bairro ou na cidade vizinha. Ah, não tem na sua cidade? Não tem problema. Tem uma pessoa aí perto no seu estado ou no estado do lado que manda pelo correio. você pode pagar o frete? Então, é fácil. Todo mundo consegue no Brasil, eles mandam para o Brasil inteiro, né, é só se programar para isso. Eu vi que tem uma pergunta sobre poder usar dois starters na mesma receita. Para quem não sabe o que isso quer dizer, é assim, ah, vou fazer um queijo de, sei lá, castanha de caju. Posso usar duas coisas? Kefir e miso, que era o exemplo, eu achei maravilhoso, porque eu acabei de gravar uma aula onde eu faço exatamente isso, eu falo que pode usar os dois. Eu fiz um queijo de castanha de caju, e aí a gente usa o kefir e o miso para fazer ele, e está lá no meu fermentado na semana, então quem assistir a semana vai acabar vendo essa receita. Mas assim, pode, pode usar vários, né, a maioria deles não é conflituoso. O que mais? Tem uma pessoa perguntando sobre o arroz, contaminação de arsênico, para fazer o rejuvelar. Isso não é bem no tema da nossa aula, mas assim, acho que é pertinente a gente falar um pouquinho, bem rápido, sobre a questão de contaminação. Então assim, mundo de hoje, não existe nada que não tenha contaminação, né, então é importante a gente pensar isso. É óbvio que se existe uma denúncia, alguma coisa aconteceu, as coisas estão em níveis agravantes, sim, saiam da contaminação. Sempre que você puder sair de uma coisa contaminada, esse é o ideal. Mas olha, existem produções de arroz orgânicas em terras com solo muito bom, água muito limpa, né, então assim, é um arroz que eu admito como um arroz saudável para ser consumido, porque quando as pessoas entram em detalhes muito específicos sobre toxinas e metais, essa história vai muito longe, né, então uma vez pagaram para fazer teste de chlorela no mundo inteiro, porque diz que a chlorela do Japão é melhor, a da Coreia é melhor, de não sei aonde. E aí a pessoa que pagou o teste descobriu que todas as chlorelas, que são famosas por limpar metais pesados, tinham alguma quantidade de metal pesado. E sabe de onde isso veio? Da chuva. E é isso, né, tipo, quem que não vai entrar em contato com a chuva vivendo no planeta Terra? Não tem como não. Então, uma certa quantidade de contaminação é natural, e o que a gente pode fazer é usar da nossa alimentação e dos nossos hábitos saudáveis para poder lidar com uma micro quantidade de contaminação, porque está todo mundo respirando ar, não tem mais ar puro no planeta. e a água é a mesma coisa, né? Qual mar que ainda não misturou com alguma sujeira? Então, tendo um corpo saudável, um corpo que funciona bem, a tendência é o seu organismo conseguir se limpar de toxinas. Quanto ao arroz específico, eu não tenho os dados certinhos disso, né? E acho que nem cabe a gente falar muito aqui, mas acho que cabe sim a gente pensar, meu, come bem, se alimenta bem, se cuida e procura as melhores fontes. Né? Acho que uma grande questão da intoxicação nos dias de hoje não é de micro coisas, mas é de sujeira intestinal, né? Quem está com trânsito intestinal fora de ordem, isso é um problema, porque as coisas putrefam, né? Porque não é à toa que solta um pum e o cheiro está ruim, ou que a axila tem fedor, ou que o pé tem fedor, ou que o hálito, né? Alguma coisa muitas vezes estraga dentro. Então, é muito importante a gente cuidar de limpar essas coisas, e alimentação e fermentação, principalmente, assim, meu, é uma das coisas mais naturais para a gente começar a cuidar desse trato, deixar limpinho, regular o fluxo, beber bastante água, comer coisas boas e usar os probióticos para botar as coisas em ordem, né? Lucas, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Teve uma pergunta para mim aqui de quanto tempo eu consumo fermentados, né? Mas eu acho que é desde que me conheço por gente, né? Eu como, tomo viacute, danon, vegetais, os fermentados, eles estão, às vezes, em tanto lugar, a gente não sabe, né? Assim, conscientemente, mas sempre tive esse costume de emissor e tal, e mais uns oito anos que a gente dá aula de fermentados e alimentação viva, crua, e é legal a gente começar a fazer isso, a experimentar, a desbravar mesmo, tem muito fermentado que a gente não conhece por ali, quem quiser conhecer uma indicação de uma série legal, A gente tem Netflix aí, tem uma série que se chama Cooked, né? Que é Cooked, e aí ele tem quatro episódios, tem um episódio que se chama Terra, né? Tem o Terra, a água, no Terra, ele fala dos alimentos fermentados, tem alguns fermentados tradicionais, de povos, tem uma freira lá que faz alguns queijos, tem um, aquele pessoal que faz aquela bebida mastigando uma dioga, eles colocam um quinti no microscópio pra ver, você vê a vida ali daquele fermentado, é um lugar legal, assim, é uma referência legal que vocês podem começar a estudar pra conhecer mais também, um tanto de informações boas, teve gente que pediu indicação de livro, né? A gente tem arte da fermentação, do Sandokest, que é um dos mais completos, você pode conhecer aí a grande abrangência dos fermentados no mundo, né? E pra saúde intestinal, tem, eu recomendo o Cérebro Desconhecido, Dr. Elion Pova, 10% Humano, da Lana Collin, Dieta da Mente, enfim, a gente tem um discreto charme do intestino, probióticos pra leigos, um tanto de referências legais que no site conscienciasaúde.com motobr, é C-O-M, ciência, saúde.com.br, tem uma aba que chama Recomendamos, lá a gente tem indicações de filmes, vários filmes a respeito de transgênicos, alimentação vegetariana e tudo, e probióticos, fermentados, e livros também. Então, é uma, vocês podem ali começar também alguma coisa por ali pra ter mais informações, a gente tem um tempo limitado aqui, pra trazer um tanto de informação, muita informação que tem, é um universo mesmo, é um universo que me encanta, me encanta o Paulo também, a gente ama estudar isso, ama trabalhar com isso também. Então, é bem infinito, mas vocês podem começar por esses livros e essas referências pra ir se aprofundando mais. E também vem com a gente, vem conhecer nossos cursos, vem participar, a gente tem online também, tem o meu experimentado online, tem um curso de Fombute, que é online também, tem outros aí pra sair. O negócio é estudar, investir em saúde, investir em conhecimento, a gente tá sempre investindo na gente mesmo, né, pra viver bem, viver feliz, se alimentar bem, ter um estilo de vida legal, fazer boas escolhas, e não ter medo de comer fermentado, assim, né, tem muita gente que fala, ah, será, vou comer esse negócio aí, tá meio assim, tá assado, tá com um cheirinho meio estranho e tal, cheirinho estranho, comeu Cheetos bola a vida inteira, né, tomou e falou que um chucrucho tem cheiro estranho, meu amigo, não. Então, assim, a gente ter esse querer mesmo, assim, não ter medo de comer essas coisas feitas de uma forma legal, uma forma boa, bem orientados, e começar a ter medo, assim, de beber refrigerante, salgadinhos, coisas, assim, muito industrializadas, né, então, espero que a gente tenha conseguido plantar umas sementinhas, umas cepas de bactérias aí em vocês, vocês conseguem, assim, que tenham mais interesse, despertar mais interesse, conhecer mais, vivenciar mais, trazer isso pro dia a dia, e semear também pra outras pessoas, esse conhecimento, e quero, tudo bem, podemos agradecer a presença de todos aqui, quer falar mais uma coisa, podemos fazer um encerramento? Eu quero agradecer a presença de todos, muito contente de estar mais uma vez aqui com o Lucas, conversando sobre um assunto que eu considero tão importante, né, já tem anos que a gente pesquisa isso, a gente, graças a Deus, assim, tem visto coisas muito bonitas, resultados muito bons, né, coisas que fazem a gente sentir que vale a pena continuar investindo nesse assunto. Então, obrigado pela sua presença, que você tomou esse tempo pra estar com a gente, né, compartilhar com a gente dessas informações, tão convidados aí pra entrar em contato com a gente, quem usa Instagram no Instagram, quem usa Facebook no Facebook, todo mundo pro mailing, que é lá que a gente avisa as coisas que muitas vezes a gente acaba nem postando no Instagram e no Facebook, né, mas o mailing acho que é uma forma da gente manter contato, né, com o Lucas no Consciência Saúde, amigo no Saúde Radiante ponto com, é a melhor forma da gente se manter em contato. Quem puder vir pro retiro, esse é o projeto que a gente dedica mais energia, né, porque, meu, poder ficar junto com as pessoas vários dias, assim, tem sido muito especial a experiência que a gente teve e tá tendo com isso. Então, convido vocês pra estarem presentes, pelo menos, entrar lá no site e dar uma olhada no que a gente tá aprontando, a gente tá fazendo com bastante dedicação, assim, né, são anos, né, evaporando isso, isso, muitas vezes anos até antes da gente, né, porque eu fui atrás, assim, de lugares no mundo que são referências, pra poder ter uma base real, né, de quem já tava, às vezes, há 35 anos trabalhando com isso, pra ver o que que faz sentido a gente aplicar e o que que faz diferença mesmo, no fim das contas. Então, obrigado, o endereço tá aqui embaixo na descrição do vídeo do retiro, os outros a gente já escreveu aqui no chat, vocês podem procurar, contem com a gente, espero que a gente possa responder mais as dúvidas ao longo do tempo, eu gravei vários videozinhos, se você digita a sua pergunta no YouTube ou vai nesse canal aqui do Manual Humano, também tem um playlist só de perguntas de fermentado, quanto que eu posso tomar, diabético pode tomar Kefir e coisas assim, eu fiz alguns resumos, pra quem tiver dúvida muito específica, tá, se a sua não tiver lá, manda uma mensagem pra mim e aí eu vou colocar aqui na lista, espero que eu possa produzir alguma coisa pra ajudar a responder. Obrigado, gente, boa noite, e a gente se encontra em breve, a gente vai mandar pro mailing quando vai ser o próximo Hangout. Obrigado, gente, grato aí, viu, mais uma vez, Paulo, muito bom estar contigo, e esperamos ver todos novamente, tá bom, a gente vai ter mais Hangout aí pela frente, fiquem ligados, quem tiver inscrito nos mailings, vai receber mais informações e os links de acesso, tá bom? Voltem aí pra assistir mais. Beijão aí pra todo mundo, viu? Vamos colonizar. Tchau. 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 Tchau.